Se você quer um Q de renovação, se você quer um Q de trabalho, irmão, você já tem um Q que pode escolher, é Maurício Quintela, 2, 2, 2, Senador. Eu digo sempre que o maior recurso estratégico que um país pode desenvolver é a educação. Quando eu fui secretário de educação, eu tive a oportunidade de fazer muito investimento em recuperação de escola. Nós realizamos dois concursos públicos, promovi e implantei o plano de carreira do magistério. Eu me orgulho muito de ter implementado aqui em Alagoas a descentralização da merenda escolar. Nós mandamos o dinheiro para a escola e a escola faz a compra da merenda no próprio comércio local. Foram pontos muito importantes e que viraram referências no Brasil. E eu quero, como senador, fazer primeiro o investimento maciço em educação infantil. Eu acho que o investimento em creche, ele é fundamental. O investimento em escola profissionalizante é muito importante. E a gente sabe que quando sair dessa escola aqui, a gente já vai ter um curso preparador para uma área de trabalho. Também pretendo, como senador, ampliar a educação e as escolas em ensino integral. Quando for senador, vou trazer recursos para a construção de mais postos de saúde. Vou viabilizar verba para a compra de ambulâncias. Vou ajudar a duplicar a L-220, de Arapiraca a Maceió. Maurício tem o quê e o porquê, faça dele o seu senador. Venha lá com a Maurício Quintela. Nós, nós, nós.